E aí meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o vídeo é o seguinte É, temos que masterizar aqui a nossa respiração da água, né Estamos aqui no Projeto Silêncio, né Só que a gente precisa ir pra um lugar, que é lá na ilha da Borboleta E é isso aqui, ó, Mansão Borboleta E agora temos que ir reto aqui, pra derrotar quem, galera? O Ji-U Temos que derrotar aqui o Ji-U, galera Mas tá, temos que derrotar o Ji-U pra poder fazer isso aqui, ó Tá vendo esse ataque aqui, ó, derrote o Ji-U pra ter essa habilidade aqui, a habilidade 46 Depois que a gente derrotar o Ji-U, vamos matando vários boss pra ir liberando aqui os ataques Temos que liberar toda essa maestria aí hoje Será que demora? Tomara que não, porque... Quero logo fazer essa mençãozinha aqui, que eu tô ansioso, né, meus queridos Cadê? Só esperar nascer o Bor, né Acho que ele vai demorar um pouquinho pra nascer, ó Tá, mas sem ele, ganhei alguma coisa, hein E o Watermaster, ahn O P é uma maestria aqui, eu derrotei esses bichinhos aqui e o P é uma maestria Boa, boa, ele dá maestria também É, eita Tava viajando aí, eu te mato Ah, não me viu Ele vai matar o Ji-U, ele vai matar o Ji-U Eita Vai, derrota o Ji-U, derrota o Ji-U Meu Deus Tá, beleza O script vai acabar derrotando o Ji-U aqui Jesus Cadê o script? Quando eu preciso dele? Eita Calma aí, calma aí, me matou, mano Ele tava quase morrendo o Ji-U, cara Ah, mas consegui, derrotei ele Derrotei o Ji-U por essa habilidade Não, ué Derrotei o Ji-U, não foi? Ah, acho que não contou que eu derrotei o Ji-U, não Mano, eu vou ter que chegar na mansão da Roboleta Eu vou ter que botar meu spawn lá, cara Tô dando mole Tá, vamos pegar aqui de novo Nossa, mano Como eu sou burrinho também, né Pronto Definido, galera Vamos derrotar esse Ji-U aqui Mas o script tá atrapalhando, mano Acho que eu não sou forte o suficiente pra derrotar o Ji-U, não, cara Tá, mas vamos tentar aqui Derrote o Ji-U por essa habilidade Você tem que derrotei ele quantas vezes, cara Opa É, parceiro Tá, beleza Ganhamos moedinha aqui Vamos encher aqui essa respiração aqui Que ela não desce Bom que ela não desce A gente comprou aquele spotão pra respirar E aí agora a nossa respiração não desce Opa Beleza? Meu Deus Não contou como a derrota? Eu acho que eu não vou contar nunca o derrotar ele Porque o script tá matando o Ji-U toda hora, pô Eu que tenho que dar o último golpe, eu acho Se eu não me engano Mas tá, eu tô opando de nível Tô no nível 15 da maestria Opa Não contou nada Beleza Então agora vamos lá pegar esse boss aí de novo Tomara que ele não recupere a vida Caraca, eu fui usar também Esse é o problema, né Quer vir com os teus amigos aí? Pronto, derrotei ele Agora eu vou derrotar o Ji-U Ah, mano Eu não sei calterar esse ataque não, cara Pra mim é roubado Pra mim é roubado esse ataque Volta da onde tu veio, miserável O cara roucou minha cabeça de novo Cora Tá, eu preciso de ajuda, cara Eu preciso de ajuda Não, vou fazer o seguinte Criar uma pare aqui Criar uma festa O cara é meu cria Inicie... Aí, ó Três Convidar E aí, se ele aceitar Aí, aceitou Ele tá aqui de pare Tá, cadê ele Aí, ele aí Ué, ajuda a derrotar o Ji-U Vamos ali Derrotar o Ji-U Bora Mano O meu amigo ele é iniciante igual a eu, mano Meu escrito ele é iniciante igual a eu Meu Deus, o que que é isso? Deixa eu respirar Caraca A minha vida, eu vou morrer de novo Pô, ele joga o bagulho E quando eu vou atacar Ele já me ataca muito rápido, cara Não dá nem tempo de eu fazer nada Era só aquele script lá de novo, né Derrotar você, seu safado Vem, vem Qual outro escrito outro? Sou, sou Deixa eu falar com ele Que luarzito Vamos convidar ele pra pare Que luarzinho Que luarzinho Convidei ele pra pare Aceita aí Vamos lá, meu cria Olha, ele é poderoso Ele é poderoso, galera Meu Deus Cara, esse boss é muito difícil O moleque também é iniciante igual o Noma Mano, tem três caras aqui Tentando matar esses malucão aqui Esses malucão são... Ué Vem, Gil Poupei duas vezes Dá uma respirada aqui Dá uma respirada Porque senão a gente vai dar ruim pra gente Eita, chegou um cara aí Um cara fortão Ele tá de estilo de luta de fogo, filho Ah, já morri, cara Ajuda, ajuda aí Eu vou convidar esse menino pra pare Senão ele vai matar nós Tá quase morrendo Gil é poderoso, mano É o Gil Peguei Toma, Gil Calma aí, calma aí Nem vi que esse cara tava aqui, cara Ah, não, não Deixa o Gil me pegar, não, galera Mata o Gil Ele vai me matar Me cortou minha cabeça Cupei duas vezes Alguém matou o Gil, acho, hein Olha o baú aí E aquele baú tem bom, hein? Não, não, calma aí, cara Não é só passar por cima, não Pensei que tinha só Só que passar por cima O Pei Matei o Pei O Pei, dois níveis Mais um nívelzinho A gente libera mais um ataque da Maestria aqui Tô dando mais dano, hein? É isso que eu tô reparando Tô dando mais dano Amassaram o NPC que tava aqui Vou curar aqui a respiração Tem que acertar ele com o Z Depois eu vou vir com o X Ó, atacou ele aqui Depois eu vou vir com o X Nossa Nossa senhora Ele cortou meu ataque Ah, mano Cara, quando eu vou pegar o Gil O danado atrapalha Esses dois Seguranças dele aqui, cara Peguei Peguei Pega ele, pega ele Dá Isso Amassa ele, amassa ele Calma Peguei ele aqui agora Vou mandar aqui o poderzão Aqui, ó Ele é merdoso aqui É isso, rapaz Ah, respira, respira aqui Beleza Ó Aqui, ó Tá quase matando o Gil Mata ele aqui Não Boa Liberei mais um ataque, hein O P Aqui liberei mais um ataque Liberei o serpente aqui, ó Eu acho que é esse serpente Que ele tá usando direto Esse daí Esse daí é o serpente, eu acho, hein De novo? Tu acabou de usar isso aí, ó Raparigo Deixa ele me matar, não? Me matou já Arrancou meu crânio Vai, morre É isso aí, parceiro Como é que eu ganho? Não adianta nada Como é que eu pego? Cliquei no baú Peguei alguma coisa Deixa eu ver meu inventário aqui Como é que tá Eu vim pra longe aqui, né Porque já se viu, né Cara, eu tô pegando nada de bom Nada Ele dropa alguma coisa O Gil, cara Ó, chegou um cara aqui Chegou um cara aqui Toddyn 389 Vamos botar ele na pare Toddyn 389, galera Toddyn 389 Beleza Convido ele pra pare Vai aceitar, não? Toddyn não quer aceitar, não Eita, vem pra tu ver Vem pra tu ver Agora eu tô ligeiro, tá? Ai, meu Deus Meu Deus Não tem como defender Ah, não tem como Mano, dá nem tempo de eu respirar, mano Eu precisava ter Respiração infinita aqui, cara Respira, respira, respira Antes de ajudar nossos amiguinhos Mano, tamo upando bastante aqui até Tô aprendendo a derrotar esse Gil aí Tô ficando bom nesse jogo, pai É isso aí Agora pula pra trás Pula pra trás Pula pra trás Aê, pô O P3 é vez, moleque Respeita a lenda Né? Ou não? Não, o P é espada O P3 é negócios Tem três caras aqui ajudando agora Tem mais um carinha ali, ó Qual o nome dele? Vou botar ali na pare Que ele tá dando dano na gente, pô É o... Ah, tá É o P10 Cadê o P10? Pedal de sai Pronto Pedal de sai Tá aí, ó Dá uma respirada aqui, né, pô Tô sem respirar aqui, né Tá, tô nível 26 Tô quase liberando o... A última... A outra respiração ali Que é nível 28 ali Mais um nível A gente libera outro ataque E chegamos quase no último danado Dá uma respirada aqui, cara Ele tá tirando minha vida toda aqui Eita Deixa ele me matar, não? Cortou minha cabeça Meu Deus Amassa ele, meus cria Pô, tem uns caras aí que não tão na pare, mané E tá arrancando dano nosso também, pô Tem muito cara só derrotando o Ju aqui, cara Pronto Vai, 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 derrota Derrota ele Aê Da hora, da horinha até Ó, o ataque a gente liberou esse V aqui, ó Top, dá um dano considerável no cara Beleza Estamos level 30 Mais um nível A gente já... Já fica naquele esquema, né, meus crias Aí Upei E ó, liberei o outro ataque Agora só falta o ataque de derrotar o... O Gil aqui Calma aí Tá, beleza Vamos upar a respiração e vamos usar o ataque B Que é a bacia de cachorra pra ver Como é que é esse ataque aí, né, meus crias Beleza Vamos upar aqui a nossa respiração Peguei mais um macetinho Beleza Recuperar aqui minha vida aqui Tá quase morrendo, Gil Coloquei mais um nível aqui Mesma coisa Acho que alguma vez ele já dropou o chapéu E eu não consegui pegar, galera Papai, depois eu tenho que ver no vídeo que gravou Porque eu marolei mesmo, cara Tá, já estamos no nível 33 Faltam 13 níveis pra gente conseguir Mas 13 níveis a gente masteriza isso aqui Cara, tamo quase, hein Só não podemos desistir Opa, matamos o bicho Ah, peguei a máscara Isso aí, ó Máscara Ah, não Foi quem pegou a máscara Foi o Kiloazinho Eita, 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 eita Eita, meus cria Tô aqui E, ó Surpresinha Já conseguimos aqui, ó Após um longo período de testes aqui Tentando Fazendo de tudo pra liberar os ataques Conseguimos Liberamos os ataques todos aqui E agora vamos ver o N Fluxo constante Ah, é só segurar o N Que ele dá esses vários ataques O GU mesmo aqui Ele usa esse ataque toda hora, cara Esse cara adora spamar os ataques Vou dar uma respirada aqui Enquanto carrega o fluxo Calma aí, danado Então tá Vamos lá Primeiro ataque Oi Fala aí, meu cacilo Pode falar, pode falar Vamos lá O primeiro ataque aqui Eu vou usar aqui É o Z Tá Da hora, bacana O segundo aqui É o X Não, não tem como usar o ataque agora, né, galera Tamo descarregado aí Dá uma respirada aqui Tá, beleza O segundo ataque É o X O X tem que segurar, galera Que aí, ó Ele faz essa brincadeira aqui, ó Show Calma aí, danado O terceiro ataque É o C Ele joga tipo um bagulho d'água no cara O outro ataque aqui Depois do C É o V O V também é de pertinho 49 danos no cara Beleza E temos também O B Vamos back e o Healy O engraçado desse joguinho aqui Que os caras xingam nós Se nós fugir da batalha, né Os caras ficam lá É, mano Os caras ficam zoando Pô Aí o B é esse daí, galera Top E agora é o N Que nós tomamos tanto desse cara aqui O N Chega a ser engraçado Mas tá O Gu, mano O Gu é pior que Buda Clicker O N é isso aqui, ó Segura Que ele vai ficar dando isso aqui, ó Top demais Bonito E é isso Masterizamos todos aqui O nosso Masterizamos tudo aqui Nossa respiração Já ia falar estilo de luta Tô viajando, galera Masterizamos nossa respiração aqui Ah, pensei que ele ia vir Querer vir aqui Ai, eu tô levando junto Caraca Errei Quase que eu mato Quase que eu mato Um clique, vai, mano Um clique Um cliquezinho Pronto Upamos até a maestria A maestria aqui Da água Aqui estamos 47 maestras de água Já não precisa nem mais upar Porque já liberamos ataque todo Mas é isso Espero que você gostasse Se gostou dos like Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau